oi gente seja todos bem-vindos ao canal hoje terça-feira 2 de janeiro de 2024 teremos nosso primeiro vídeo de vendas aqui com muitas novidades e promoções para vocês trouxe suculentas novas nessa nova atualização do ano tá gente tem muitas suculentas lindas aqui disponível e com valor assim que vocês amam né e também além dos descontos a gente trouxe o cupom né de 10 por cento de desconto para vocês como funciona a hora de efetuar o pagamento tá é vai aparecer lá possui cupom de desconto você clica em cima e é só digitar cupom maiúsculo 10 que você já vão obter os 10% de desconto então é isso gente o cupom é só válido quando vocês forem lá e adicionar ele se vocês efetuar o pagamento e não usar o cupom depois que vocês pagarem eu não vou conseguir alterar tá bom só para deixar claro nossos envios é toda segunda-feira tá gente via pela transportadora já de seu blog e se você é novo aqui no canal já se inscreve aí curte esse vídeo deixa o comentário aqui você vai ver suculentas lindas maravilhosas todas as semanas além dos vídeos de vendas com muitas ofertas para vocês então vou começar a mostrar para vocês nesse vídeo de hoje as novidades que chegou aqui para gente chegou para gente a híbrida de colorata híbrida de colorata no pote 9 lindíssima tem as folhas bem gordinhas e colorida por apenas 18 reais tá híbrida de colorata chegou para gente essa maravilhosa aqui grapto velha melody tá gente grapto velha melody no pote nove por apenas 14 reais e ela é muito linda ama formar colônias tá gente para quem ama potinho cheio ó grapto velha melody chegou agora para gente chegou para gente também esse pachifito fitcaui tá gente com essa novidade aqui em nosso site tá com duas unidades no potinho pote nove por apenas 13 reais chegou para gente agora é chevere a dagda cristata como novidade também tá ó ela está muito linda está no pote nove e ela está apenas 15 reais novidade nosso site dagda cristata chegou para gente também o sedum aira cristata olha só maravilhoso bem colorido no pote nove por apenas 15 reais sedum aira cristata novidade em chegou agora para vocês chegou para gente a gente a grapto velha deb cupido tá gente que a cupid no pote 11 ó lindíssima e enorme por apenas 17 reais cupid no pote 11 gigante chegou para gente também como novidade a echevelia piquidona linda colorida lindíssima na gente no pote nove por apenas 13 reais tá echevelia piquidona novidade por echevelia por apenas 13 reais no valor especial aqui para vocês tá chegou para gente o eônio red ege variegata tá gente no pote nove olha só as bolinhas super colorida e com essa variegação dela que fica maravilhoso esse ônibus é lindo demais no pote nove por apenas 19 reais em poucas unidades e ônibus regi variegata no pote 11 chegou como novidade para gente a echevelia colorata brand tá olha olha só a cor dessa suculenta a gente que perfeita no pote 11 maravilhosa e enorme por apenas 20 reais chegou para gente a crassula ovata golo orelha de Fiona tá ó linda maravilhosa no pote 11 por apenas 14 reais orelha de Fiona olha que perfeição chegou para gente também o eônio red ege variegata no pote 11 esse daqui é no pote 11 está lindíssimo por apenas 25 reais em poucas unidades também tá eônio red ege variegata chegou também como novidade para gente no pote 11 o semper vivo oditi tá gente ó ele ele é bem diferentão esse semper vivo oditi no pote 11 está apenas 16 reais e ele chegou essa semana aqui para gente estou lançando como novidade para vocês agora nesse álbum então aproveite e já compra um para vocês que tem poucas unidades tá chegou também essa maravilhosa aqui que acha velha pai tem de frios e ela está no pote 11 gigante olha a coloração linda maravilhosa e ela está apenas 15 reais tá e cheve ele a pai tem de frios chegou para a gente também a e chevelha tinie burgui tá no pote 11 e chevelha tinie burgui que tem a cor arroseada coisa mais fofa e ela está apenas 16 reais no nosso site chegou como novidade para a gente também aí chevelha e seite boltan ó linda tem essas bordinhas super colorida está no pote 9 e ela está maravilhosa está apenas 11 reais tá novidade nosso site chevelha e seite boltan chegou para a gente no pote 11 aí chevelha aqui no monroe ela está enorme gigante olha só o colorido dessa suculenta ela é única tá gente chegou só essa daqui de 25 reais ela está apenas 20 reais tá já chegou a com preço de promoção em lançamento e com preço de promoção em nosso site ó lindíssima já peça para você que ela está perfeita uma novidade que chegou para a gente aqui em nosso site agora é o astrofilo mirostigma tá olha só e ele está apenas 23 reais chegou duas mudas dessa daqui poucas unidades né então já aproveita pedir o seu ó e chegou para a gente também o astrofilo mirostigma de cinco pontas olha só que lindo que ele é maravilhoso né e ele está apenas 28 reais tá tenho de quatro pontas e esse aqui aqui é o de cinco pontas olha só parece uma estrela que lindo e perfeito gente no pote 11 chegou para gente também e chevelha lótus gigantesco olha o tamanho dessa suculenta e chevelha lótus no pote 11 de 20 reais ela está na promoção por apenas 18 reais tá então já corre para pedir a sua que ela está perfeita chegou para a gente também como novidade o sedum joice do loki tá no pote 9 e olha que é a coloração linda esse daqui é variegata tá gente por apenas 10 reais sedum joice do loki variegata na promoção por 10 reais chegou para a gente essa raridade aqui tá gente é uma raortia negra olha só a coloração negra que a raorte mirrobal tá gente ó linda é de coleção de colecionadores e ela está apenas 70 reais e a gente sabe o quanto é difícil de encontrar essas raortias de coleção e olha só eu consegui essa daqui para vocês e ela está perfeita demais tem a coloração no tom negro que é a coisa mais fofa olha só que linda no pote 9 também na coloração negra e uma raorte de colecionador a gente tem essa raorte obtusa aqui por apenas 80 reais tá ó tem a coloração negra coisa mais fofa no pote 9 e está muito linda disponível uma unidade para vocês aqui no nosso site ainda temos disponível nosso site o rabo de macaco tá gente na cuia 21 e ele está lindo demais e esse rabo de macaco lindo maravilhoso ainda continua a promoção de apenas 200 reais tá ó ele vive florindo tá gente já um rabo de macaco adulto tá então vive florindo e a floração dele é maravilhosa chegou reposição da grápita velha lula gigantesca super colorida coisa mais linda no pote 11 de 25 reais na promoção está apenas 19 reais em nosso site outra que chegou como novidade também para a gente é e chevei a laui rainha da pruína olha só que linda e chevei a laui no pote 11 apenas 55 reais tá ela está perfeita chegou a reposição dessa maravilhosa grápita velha lulu no pote 9 de 18 reais ela continua na promoção por apenas 14 reais tá grápita velha lulu outra que tinha se esgotado e eu trouxe reposição nesse novo álbum é a chevelha tolimanenses que é muito linda chevelha tolimanenses está no pote 9 de 28 reais na promoção está saindo a 20 reais tá para quem não teve oportunidade de comprar ela antes né que tinha esgotado agora chegou reposição então aproveite e peça sua também chegou reposição também deixa ver a lula no pote 11 ó gigantesca olha que lula maravilhosa elas estão assim arrasando coração todas enormes gente olha só olha só parece uma torre né muito linda e ela de 25 reais na promoção está saindo a 18 reais tá chevere a lula no pote 11 no pote 11 eu tenho disponível a crassura springtime tá gente a coisa mais fofa que essa crassura aqui ela está com pote cheio no pote 9 e de 15 reais na promoção está saindo a 13 reais chegou reposição do cotiledon pendens no pote 9 por apenas 13 reais cotiledon pendens temos disponível no pote 9 raorte assim biformes varie gata que linda e maravilhosa está formando colônia de 22 reais está apenas 15 reais no pote 9 eu ainda tenho disponível a euforbe mamilares a euforbe mamilares varie gata tá de 15 reais na promoção está saindo a 11 reais temos disponível aloe pink blush no pote 9 agora poucas unidades de 20 reais está saindo apenas 15 reais em nosso site na promoção temos disponível no pote 9 quadromiscos coopere patinha de tartaruga no pote 9 lindíssima de 16 reais está saindo apenas 11 reais e no pote 9 eu tenho disponível o cotiledon biculata ofila no pote 9 lindíssimo ó perfeito de 20 reais na promoção ele está saindo a 11 reais chegou reposição da eixeveria setorum victor tá no pote 11 olha que perfeição gente está apenas 15 reais tá eixeveria setorum victor no pote 9 eu tenho disponível graptoveria jadeita de 18 reais está saindo a 11 reais no pote 9 eu tenho a gavóides estrela e ela está saindo apenas 12 reais está perfeita a gavóides estrela eu tenho disponível no pote 9 a tassiveria costanai olha só que perfeição e de 17 reais está saindo apenas 12 reais em nosso site tá gente ela está linda olha a coloração temos também a graptoveria silvestar no pote 9 que está assim linda olha só tá em colônia tá gente por apenas 11 reais graptoveria silvestar no pote 9 eu tenho disponível este velha leite rose de 17 reais na promoção está saindo a 13 reais colônia de cacto mamilaria em logata do espinho amarelo de 12 reais e está saindo a 6 reais tenho disponível eu forbi a retiei ó na promoção no pote 9 a 10 reais ele está saindo tá essa maravilhosa que é este velha diva linda tem muita proina nas folhinhas de 18 reais está saindo apenas 12 reais e chevei a diva tenho disponível no pote 9 este velho é pretty pink de 20 reais está saindo a 14 reais tá tenho disponível e chevei a óleo no pote 9 está saindo apenas 12 reais e chevei a óleo chegou para a gente uma única unidade de chevei a blue de melri tá e chevei a blue de melri no pote 9 está saindo apenas 15 reais tá gente 15 reais e chevei a blue de melri temos disponível na cuia 21 e chevei a chevei a paniculata está perfeita de 40 reais está 25 reais na promoção e também na cuia 21 eu tenho chevei a híbrida de gila tá gigantesco chevei a híbrida de gila e também está na promoção de 40 reais está saindo a 30 reais em nosso site temos disponível no pote 11 a chevei a niti chevei a niti de 15 reais está saindo apenas 12 reais e no pote 9 eu tenho disponível chevei a decora variegata perfeita lindíssima e ela de 15 reais está saindo a 10 reais temos disponível cacto no cavalo cacto vermelho giminocalício no cavalo tá gente e ele de 20 reais está saindo a 14 reais tenho no pote 9 disponível chevei a nixana chevei a nixana está saindo a 13 reais calanchoe marmorata no pote 9 olha só está gigantesca ela está saindo apenas 12 reais em nosso site tá crassula moneymaker variegata no pote 9 ela está saindo apenas 10 reais da colônia e chevei até que sensis no pote 11 colônia chevei até que sensis está saindo apenas 14 reais e chevei a city fico me ama no pote 9 maravilhosa está saindo apenas 12 reais e chevei a city fico me ama e chevei a sarahime bota olha só as pontinhas que colorido lindo né de 15 reais na promoção está saindo a 13 reais no pote 9 e chevei a fabiola no pote 9 chevei a fabiola de 15 reais no pote 9 está saindo a 10 reais e chevei a perle nesse rosado lindo de 14 reais no pote 9 está saindo a 11 reais e chevei a mensa no pote 9 perfeita maravilhosa de 13 reais está saindo a 11 reais e chevei a linda de lindíssima de 15 reais no pote 9 está saindo a 12 reais e chevei a híbrida de gila maravilhosa de 17 reais está saindo apenas 15 reais e chevei a cuspidata na promoção no pote 9 de 16 reais e está saindo a 14 reais e chevei a white prince e agora a única em nosso site está saindo a 12 reais tá chevei a white prince e pote número 9 de mix de suculenta tá tem aqui um mix de sedum uma coisa mais linda de 11 reais e está saindo a 9 reais único tá gente e chevei a finis que tem a coloração negra e as pontinhas brancas no pote 9 de 15 reais e está saindo a 12 reais e chevei a albingueri no pote 9 de 15 reais e está saindo a 10 reais na promoção e chevei a albingueri e chevei a dionisus no pote 9 de 16 reais e está saindo apenas 13 reais e chevei a cetosa ciliata que tem a floração lindíssima laranjada e olha só tem pelinho nas folhinhas ela de 15 reais e está saindo 12 reais na promoção tá chevei a cetosa ciliata chevei a crispite beauty no pote 9 de 16 reais e está saindo apenas 12 reais colônia de celevelha letizia no pote 9 de 19 reais e está saindo a 13 reais e chevei a pique tips que tem as bordinhas rosinha de 15 reais no pote 9 está saindo a 13 reais e chevei a bonita no pote 9 olha que perfeita chevei a bonita de 14 reais na promoção está saindo a 9 reais e chevei a nitty no pote 9 de 14 reais está saindo a 10 reais e chevei a nitty e chevei a silverkin no pote 9 está perfeita de 15 reais e está saindo a 10 reais e chevei a gavoides red tips no pote 9 em colônia está saindo a 12 reais na promoção e chevei a híbrida número 1 no pote 9 híbrida número 1 de 12 reais e está saindo a 10 reais no pote 9 eu tenho a parte velha cheia de kelly que está a coisa mais fofa olha só de 12 reais na promoção está saindo a 9 reais no pote 9 eu tenho chevei a joan daniel joan daniel super colorida linda está saindo a 12 reais e chevei a gavoides lipsticks olha só esse colorido a gente que perfeição no pote 9 de 50 reais na promoção está saindo 35 reais tá chevei a gavoides lipsticks crassula marneriana olha só que linda gente chegou agora reposição de 15 reais está apenas 13 reais tá e chevei a onzula no pote 9 lindíssima de 15 reais e está saindo a 10 reais tá chevei a onzula e chevei a chevei a híbrida número 3 híbrida número 3 no pote 9 de 12 reais está saindo a 10 reais e chevei a marrom magnífica no pote 9 e de 13 reais na promoção está saindo 11 reais eu tenho aqui chevei a pique trompet no pote 11 olha só pode cheio tá e de e de 35 reais ela está por apenas 25 reais pique trompet no pote 11 no pote 9 eu tenho disponível e chevei a carlia gente é super linda olha isso e ela de 16 reais está saindo a 12 reais na promoção grápido velha best for no pote 9 olha só que perfeita de 15 reais na promoção está saindo a 12 reais tenho aqui disponível no pote 9 lindíssima chevei a subsessis de de 20 reais na promoção está saindo a 15 reais grápido velha milk way no pote 9 lindíssima colônia tá gente por apenas 12 reais temos disponível e chevei a dark veider no pote 9 olha só tem duas unidades tá gente de 15 reais está na promoção por apenas 10 reais tenho no pote 9 disponível chevei a mina de 14 reais na promoção está saindo a 9 reais e chevei a dusty rose no pote 9 com esse colorido lindo também de 14 reais está saindo a 10 reais chegou reposição para gente deixa velha são luís e olha só que linda que ela está está no pote 9 está apenas 15 reais enorme eônio red edge no pote 9 está perfeito esse daqui é o comum tá está saindo a 12 reais temos o variegata e temos esse daqui que é o comum e esse é 12 reais temos disponível e chevei a dorette super colorida de 15 reais está saindo apenas 12 reais no pote 9 chegou reposição dessa maravilhosa que chevei a esse cristal tá gente ela é muito linda ó tem muita proina nas folhinhas e de 25 reais está saindo a 18 reais em nosso site chevei a esse cristal grápido velha super primavera maravilhosa no pote 9 de 17 reais está saindo a 10 reais na promoção do nosso site e chevei a pique trompete no pote 9 linda perfeita de 27 reais no pote 9 está saindo a 20 reais tá essa maravilhosa aqui é a cd velha olívia tá gente elas estão assim arrasando o coração olha que perfeita está saindo a 11 reais e olha só tem aqui algumas unidades disponível uma mais linda que a outra cd velha olívia e chevei a baidual sim maravilhosa gordinha no pote 9 de 25 reais está saindo a 15 reais em nosso site tenho disponível para vocês chevei a albicans variegata tá gente olha só linda maravilhosa no pote 9 de 25 reais está saindo a 18 reais em nosso site no pote 9 eu tenho disponível e chevei a lola chevei a lola de 16 reais está saindo a 14 reais cremo sedum penharu no pote 9 olha só que lindo tem o tom alaranjado e a coisa mais fofa está saindo a 10 reais na promoção do nosso site essa daqui é chevei até que sensis olha só que linda e ela de 15 reais está na promoção por apenas 10 reais chevei até que sensis e chevei a bluebird e chevei a bluebird e olha só no pote 9 tá gente olha que linda que ela está e de 20 reais está apenas 14 reais nosso site essa daqui é chevei a orpet e olha só como ela está linda cada dia mais linda tá gente de 15 reais está na promoção apenas 12 reais chevei a orpet tem aqui disponível no pote 11 e chevei a sub balpina de 25 reais está saindo a 18 reais crassula ovata jade variegata lindíssima tá gente e ela na promoção de 20 reais está saindo a 15 reais temos disponível e chevei a glória no pote 9 de 15 reais por apenas 13 reais no pote 9 eu tenho disponível e chevei a híbrida de metálica que tem um tom de bronze coisa mais fofa para apenas 12 reais e chevei a perle olha só lindíssima no pote 11 tá enorme e ela está saindo a 14 reais tá chevei a perle e chevei a lindadim no pote 11 olha só que linda gente de 18 reais na promoção está saindo a 15 reais chegou reposição da grapto velha deb de 14 reais está saindo a 12 reais em nosso site tá grapto velha deb grapto velha fantome no pote 9 olha só de 14 reais está saindo a 12 reais linda perfeita temos disponível se deveria rolin em nosso site de 16 reais está saindo a 14 reais no pote 9 e chevei a amável e também está na promoção do nosso site olha só que linda que ela está de 20 reais está saindo apenas 14 reais e chevei a monroe no pote 9 perfeita de 19 reais na promoção está saindo a 14 reais e chevei a amadiba no pote 9 também está na promoção do site ela de 17 reais está apenas 13 reais tá no pote 9 e chevei a deremberg no pote 9 única de 15 reais está saindo apenas 10 reais e chevei a alba loja variação no pote 9 de 15 reais está saindo apenas 11 reais em nosso site grapto velha snow white olha esse colorido que coisa mais fofa na cor de rosa né de 15 reais no pote 9 está saindo apenas 13 reais no nosso site essa semana e chevei a escorpião no pote 9 de 14 reais está saindo apenas 10 reais e chevei a reunione são carmos olha só no pote 9 olha que perfeita que ela está ela de 15 reais está apenas 12 reais em nosso site e chevei a prolífica variegata no pote 9 e de 25 reais está saindo apenas 18 reais e chevei a bimberis no pote 11 gigante está saindo a 18 reais e só tem essa unidade aqui disponível grapto velha lovely rose no pote 9 está saindo apenas 12 reais tá lovely rose e chevei a zodiac que tem a coloração maravilhosa está no pote 9 olha só que perfeita que ela é a formação dela está saindo de 22 reais apenas 14 reais essa semana em nosso site tá e chevei a zodiac e chevei a baena no pote 9 de 18 reais está saindo apenas 13 reais essa daqui é a maravilhosa chevei a serengete olha as pontinhas que colorido é muito lindo de 25 reais está apenas 16 reais e chevei a winds of change chegou reposição para gente no pote 9 de 15 reais ela está 12 reais tá chegou agora para gente a reposição e chevei a mebina em colônia no pote 9 chegou reposição também para gente de 20 reais está apenas 14 reais essa semana em nosso site temos disponível e chevei as de biflora curs de 33 reais em nosso site está apenas 20 reais na promoção tá chevei as de biflora curso tem o disponível no pote 9 e chevei a beverly olha só que linda que ela é de 14 reais essa semana ele está a 12 reais está no pote 9 grapto velha albert bainers olha que magnífica que essa suculenta gente está no pote 9 de 15 reais na promoção essa semana ela está saindo a 13 reais tá albert bainers e chevei a tinie burgui no pote 9 tá essa aqui no pote 9 a gente tem no pote 11 também essa daqui no pote 9 de 14 reais está saindo a 12 reais essa semana e no pote 9 eu tenho chevei a suíte eva de 20 reais está saindo apenas 15 reais no pote 9 eu tenho disponível chevei a lotos chevei a lotos de 15 reais está saindo a 13 reais tenho no pote 9 disponível chevei a longíssima que tem um colorido lindo embaixo das folhinhas muito fofa de 12 reais está na promoção essa semana por apenas 9 reais eu tenho no pote 9 também disponível chevei a polux está chevei a polux olha só que linda está saindo a 13 reais tá gente olha que perfeita no pote 9 eu tenho chevei a brisa disponível tá chevei a brisa está saindo a 9 reais na promoção dessa semana também olha que colônia linda gente é chevei a beatrice olha só que magnífica e ela de 15 reais na promoção dessa semana está saindo apenas 10 reais tá no pote 9 na colônia sim por apenas 10 reais também tenho no pote 9 o eônio sunburts variegata ele é magnífico olha só que perfeição que ele é de 38 reais está saindo a 32 reais de 20 reais na promoção também eônio sunburts variegata colônia de crássula baby necklace né crássula marineriana variegata olha só que perfeita que ela está de 20 reais nessa semana na promoção está saindo apenas 16 reais tá este velho a madiba gigantesca no pote 11 olha que perfeita gente de 19 reais na semana da promoção ela está saindo 16 reais somente olha no pote 11 esse velho a polvinata frost que tem pelinho nas folhinhas no pote 11 e ela de 17 reais está saindo apenas 14 reais no pote 11 eu tenho esse velho a híbrida tá gente esse velho a híbrida até uma tonalidade metálica ela é muito bonita também e essa semana de 17 reais ela está saindo apenas 13 reais tá esse velho a híbrida esse velho a dionisos no pote 11 enorme gigantesca de 17 reais está na promoção por apenas 15 reais então aproveite e olha só ela está linda demais tá e enorme e xeveria bonita no pote 11 e xeveria bonita de 15 reais e está saindo apenas 10 reais no pote 11 eu tenho disponível xeveria diva olha só e ela está em nome já pode ir para uma cuia tá e ela e ela de 28 reais ela está saindo apenas 19 reais tá e xeveria lilacina lilacina no pote 11 está saindo 16 reais ela é única agora em nosso site e xeveria mensa dupla xeveria mensa dupla de 16 reais está saindo apenas 14 reais temos também disponível colher de cobre no pote 11 tá isso é enorme e ela está saindo apenas 9 reais essa perfeição aqui é o sedum ritoni no pote 9 olha que gracinha gente de 15 reais na promoção está saindo apenas 10 reais gastéria no pote 9 agora em poucas unidades tá 12 reais essa semana ela está por 9 reais tá bom na mega promoção também essa linda raorte é conhecida como planta zebra no pote 9 com bebê lateral de 13 reais e ela está saindo 9 reais nós temos na cuia 21 a maúna brasileira gigantesca olha o tamanho dessa maúna brasileira gente ela de 45 reais está saindo a 35 reais na mega promoção dessa semana tá ela é única olha só está enorme na cuia 21 temos esse maravilhoso cacto Gimnocalicium variegata olha só a coloração dessa flor que linda gente de 45 reais eu estou vendendo ele a 35 reais tá esse cacto aqui ó Gimnocalicium variegata também temos cacto Gimnocalicium variegata e também que tem a floração variadas aqui e está saindo a 15 reais na promoção dessa semana e olha só estão perfeitos e essa flor que linda aproveite gente que está apenas 15 reais essa semana hein agora eu vou gravar para vocês o que temos disponível na promoção de 4 reais e 25 centavos que são as suculentas do pote 6 tá então todas que eu mostrar a partir de agora são no pote 6 e está na mega promoção por apenas 4 reais e 25 centavos isso mesmo que você tá ouvindo 4 reais e 25 centavos e tem muita suculenta linda aqui então assista até o final para você não perder essas lindas promoções temos disponível no pote 6 graptoveria titubans que perfeição gente olha só que suculenta linda na promoção por apenas 4 reais e 25 centavos essa linda aqui é chefeira zesta no pote 6 por apenas 4 e 25 centavos tá olha que linda temos também disponível chefeira mensa dark desirê por apenas 4 reais e 25 centavos também temos no pote 6 esse cacto é shinopsis subnudata por apenas 4 reais e 25 centavos que é um cacto bolinha e chefeira texensis lindíssima no pote 6 olha que perfeição por apenas 4 reais e 25 centavos e chefeira carlinha gente no pote 6 agora única então corre para adquirir para você não ficar sem por apenas 4 reais e 25 centavos e no pote 6 eu tenho também eu forbi a retiei por apenas 4 reais e 25 centavos tenho disponível também no pote 6 e chefeira dorme tá gente chefeira dorme por apenas 4 reais e 25 centavos e no pote 6 eu tenho a chefeira bron rose tá chefeira bron rose para apenas 4 reais e 25 centavos tem uma chefeira chaviana repolhuda por apenas 4 reais e 25 centavos no pote 6 temos disponível colônia de cacto amendoim por apenas 4 reais e 25 centavos tenho disponível a celevelha letizia super colorida por apenas 4 reais e 25 centavos no pote 6 eu tenho a chefeira híbrida por apenas 4 reais e 25 centavos tá chefeira híbrida temos também disponível no pote 6 sempre vivo pacífico e blue ice por apenas 4 reais e 25 centavos chegou reposição no pote 6 e chefeira dark vader por apenas 4 reais e 25 centavos e chefeira joan daniel agora em poucas unidades eu tenho aqui por apenas 4 reais e 25 centavos está no pote 6 e olha que linda que ela está eu tenho disponível a chefeira raspe bel e ice que está lindíssima no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos tenho disponível graptopetro mendozae no pote 6 em colônia por apenas 4 reais e 25 centavos chegou reposição da chefeira hanaicada no pote 6 também por apenas 4 reais e 25 centavos no pote 6 eu tenho disponível chefeira reunione são carlos na promoção por apenas 4 reais e 25 centavos essa maravilhosa aqui é chefeira cubique frost no pote 6 e está na promoção por 4 reais e 25 centavos para chefeira glauca por apenas 4 reais e 25 centavos ela está no pote 6 e está linda demais no pote 6 agora em poucas unidades eu tenho chefeira brow sugar tá gente e ela está apenas 4 reais e 25 centavos chefeira brow sugar essa daqui é chefeira perle e ela está lindíssima no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos chefeira mayali está arrasando o coração por apenas 4 reais e 25 centavos em olha só que magnífica chegou reposição da chefeira derenberg no pote 6 também está por apenas 4 reais e 25 centavos imperdível em gente também tenho no pote 6 chefeira prolífica por apenas 4 reais e 25 centavos chefeira prolífica no pote 6 eu tenho a chefeira cris rian cris rian lindíssima por apenas 4 reais e 25 centavos olha que perfeição que está a chefeira dionisos no pote 6 gente e na promoção em por apenas 4 reais e 25 centavos fala se não está compensando temos também no pote 6 disponível colônia de graptoveria fantôme que está um arraso está apenas 4 reais e 25 centavos em nosso site e no pote 6 eu tenho disponível a chefeira croma que está linda demais no pote 6 passando né por apenas 4 reais e 25 centavos olha só quem voltou para reposição essa semana do nosso site quem lembra que eu já trouxe dela para o site e ela assim toda vez que trago ela acaba rapidinho é a chefeira blue elf tá gente ó blue elf no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos então corre para adquirir porque é poucas unidades hein tem disponível também chefeira querência no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos no pote 6 eu tenho disponível eônio sedifolium única unidade por apenas 4 reais e 25 centavos essa colônia magnífica que é de graptopetrum mcdougalli no pote 6 olha só está saindo a 4 reais e 25 centavos olha que magnífica gente essa daqui é a patinha de urso olha só gordinha e com as pontinhas bem colorida no pote 6 está saindo na promoção por 4 reais e 25 centavos tem o disponível e chefeira bonita super colorida no pote 6 que está muito linda gente por apenas 4 reais e 25 centavos chegou reposição também no pote 6 do cotilidor biculata ou fila tá está saindo a 4 reais e 25 centavos e chefeira blue mist no pote 6 que linda que está por apenas 4 reais e 25 centavos temos aqui e chefeira pulidones está saindo a 4 reais e 25 centavos no pote 6 crasso na corrente de botões que está magnífica também no pote 6 pote cheio está saindo a 4 reais e 25 centavos na promoção gente esse sedum alicevas que está lindíssimo no pote 6 está saindo a 4 reais e 25 centavos olha só que perfeito e chefeira mebina colônia no pote 6 olha só por apenas 4 reais e 25 centavos coração partido no pote 6 vai com 3 hastes assim no pote tá está saindo a 4 reais e 25 centavos raorte assim biformes lindíssima no pote 6 pote cheio por apenas 4 reais e 25 centavos sedunus balmeriano que tem a coloração alaranjada no pote 6 está saindo apenas 4 reais e 25 centavos sedun bronze olha a coloração desse sedun bronze fala se não está arrasando o coração gente por apenas 4 reais e 25 centavos tá a gente tem aqui algumas unidades disponível no pote 6 temos também o doutor cornellius olha só que lindo olha a coloração das pontinhas no pote 6 está saindo apenas 4 reais e 25 centavos grápita velha jadeita no pote 6 está saindo a 4 reais e 25 centavos grápita velha jadeita temos também no pote 6 disponível super boom que tem a coloração rosa bebê por apenas 4 reais e 25 centavos temos poucas unidades disponível da chiveria lilacina no pote 6 a chiveria lilacina por apenas 4 reais e 25 centavos temos também disponível a chiveria black prince que está enorme gigante no pote 6 olha só apenas 4 reais e 25 centavos tá essa daqui é a black prince que está lindíssima essa chiveria está no site como a chiveria sem identificação tá e ela está disponível por apenas 4 reais e 25 centavos e ela está muito linda também no pote 6 também tem a chiveria óleo que está linda por apenas 4 reais e 25 centavos grápita velha lovely rose no pote 6 olha que gracinha gente está apenas 4 reais e 25 centavos na promoção do nosso site hein olha só lovely rose grápita velha milk way no pote 6 está saindo a 4 reais e 25 centavos na promoção também e está muito fofa temos também na promoção do pote 6 essa é de velha olívia tá está saindo a 4 reais e 25 centavos tenho também no pote 6 que está arrasando o coração gente olha que fofura a chiveria d'orete olha a coloração meu deus está saindo a 4 reais e 25 centavos olha que gracinha grápita pétalo paraguaiense no pote 6 que fofura também está saindo a 4 reais e 25 centavos e ela é perfeita tá gente grápita pétalo paraguaiense temos também disponível a patinha de tartaruga gente patinha de tartaruga olha só é o adromiscos colpere no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos temos disponível o super vivo tectorum por apenas 4 reais e 25 centavos sedum dashifilo major em colônia no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos olha só que maravilhosa sedum adolfi golden glow olha só que perfeição está saindo a 4 reais e 25 centavos tá temos sinocrassula e unanensis ouriços no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos está linda demais delosperma e chinato conhecida como planta picles só tem essa unidade aqui disponível no pote 6 está saindo a 4 reais e 25 centavos lenopétalo e stoneberry que é o variegata lenopétalo e stoneberry por apenas 4 reais e 25 centavos você encontra no pote 6 em meu site exeveria madiba fofurice em gente no pote 6 está saindo a 4 reais e 25 centavos olha que perfeição gente exeveria madiba temos também a crassula perforata variegata no pote 6 olha só que perfeição por apenas 4 reais e 25 centavos temos a grápita velha deb lindíssima olha colorido que ela está por apenas 4 reais e 25 centavos temos também disponível sedum rubrotictum dedinho de moça olha só que linda no pote 6 por apenas 4 reais e 25 centavos essas foram as suculentas e promoções da semana que eu trouxe para vocês tá primeiro vídeo de venda do ano tá gente então aproveite para adquirir suas suculentas já adquira também o cupom de 10% de desconto que é o cupom a escuro 10 nosso site é o www.quintalda3.com.br nós enviamos para todo o Brasil e nosso site não tem valor mínimo de compra lá você compra à vontade tá qualquer dúvida pode me chamar que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês e olha só tem cada suculenta uma mais linda que a outra aqui esperando por vocês então aproveite que nosso próximo envio agora é dia 8 do 1 então faça sua comprinha essa semana ainda até sexta-feira porque eu posso estar enviando para vocês na segunda-feira e é isso gente o que eu trouxe para vocês essa semana são essas suculentas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aproveite as promoções aproveite e faça a compra de vocês as suculentas novas primeiras suculentas compradas no ano próximo né para vocês como presente vou encerrar por aqui e eu espero todos vocês no próximo vídeo e aí e aí e aí